Em 2017, o Brasil registrou um crescimento de mais de 13% na abertura de novas empresas, mesmo com a crise. O microempreendedor individual continua sendo a opção mais procurada na hora de empreender e teve um crescimento de quase 20% no ano passado. No Piauí não é diferente, principalmente porque é muito comum a abertura de empresas familiares. Mas é preciso muito cuidado na hora de administrar. O grande segredo é seguir práticas de uma boa gestão. Veja mais na reportagem de Gorete Santos. Na luta pela sobrevivência, muitas empresas familiares começam assim, como o Alisson, que acrescentou mais sabor ao abacaxi e já inseriu no trabalho toda a família. Geralmente eu trabalho aqui embaixo, a minha mãe trabalha em cima, né? Eu trabalhei, o meu irmão, ela trabalha ela e o companheiro dela. Aí não se divide assim. Aí no final todo mundo começa a arrumar as coisas no mesmo horário, pega, vamos para casa, e outro dia. Embora a maioria das empresas familiares no Brasil seja micro ou pequena, muitas crescem e se tornam grandes empresas. Juntas, produzem muito do que o Brasil consome. Segundo o Sebrae, 80% das empresas brasileiras são familiares e respondem por metade do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Entre as vantagens desse tipo de empreendimento, especialmente para quem está começando, estão comando único e centralizado, permitindo reações rápidas em situações de crise, estrutura administrativa e operacional em chutas, grupo leal e dedicado, e forte valorização da confiança mútua. Mas essa analista do Sebrae ressalta uma das grandes barreiras é não separar o comportamento afetivo do profissional. Lívia aconselha, para prosperar, a gestão tem que ser posta em prática desde a fundação do negócio, ainda que pequena. É preciso organizar essa empresa, separar realmente as contas da família e as contas do negócio, é um item fundamental, e principalmente olhar para essa gestão, descrever cargos e salários separados, as funções de cada membro. Isso tem que estar muito bem definido e transparente para cada um. A falta de organização administrativa e de planejamento, a médio e longo prazos, são apontados como os principais fatores para a baixa incidência de empresas familiares que sobrevivem nas mãos de ordeiros. Aqui no Brasil, segundo dados do Sebrae, apenas 12% delas chegam à terceira geração. Organização e planejamento não faltam nessa turma. Mãe, filhas e até neta, mas com cargos definidos. Tamires, além da produção, responsável pela assessoria jurídica. Tamara, além da produção, cuido do marketing. Evangelista, além de produzir, cuido do financeiro. Talita Regina, além da produção, eu cuido nas pesquisas de mercado. Eu sou a modelo. Cada um de nós tem uma atividade profissional, e mesmo assim a gente reserva um tempo para se encontrar, para a gente fazer com que o cliente não espere muito tempo, que tenha qualidade no produto e que ele saia satisfeito com o produto. Talento de mãe passado para as filhas. Rob, que virou negócio. Olha quanta criatividade em crochê, bordado e miçanga. De porta a papel, a marca página e até brincos. Há três anos no mercado, a variedade de peças artesanais já conquista clientes até fora do país. Como tantas outras empresas da atualidade, a loja virtual foi a solução para driblar o custo de um estabelecimento comercial. Talvez não por muito tempo. Então a gente está se organizando para verificar, porque como a nossa empresa começou na parte digital, a gente está verificando e estudando o mercado se é interessante colocar ela também no ponto físico, porque às vezes as pessoas querem já aquele produto de ponta entrega.